Olá, seja muito bem-vindo ao canal Miriam Tech Code. Eu sou a Miriam e nós vamos continuar a fazer os exercícios resolvidos do tema modelagem de dados. Então, esse é o exercício número 3. Nós já fizemos o exercício número 1, número 2 e agora nós iremos para o exercício número 3, que é a criação, a modelagem para a criação de um sistema que gerencia ali ingressos de cinema, filmes e tudo mais. Bom, primeiramente eu peço para que você assista a resolução dos dois exercícios anteriores, porque neles eu mostro algumas técnicas ali que eu vou utilizar aqui também, para eu não ter que ficar repetindo muito algumas técnicas. Então, se você ficar em dúvida nessa explicação, é porque você não viu as explicações que eu dei lá nos outros dois exercícios. Eu não vou passar aqui de novo, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura. Lembrando que aqui eu vou fazer o quê? A modelagem conceitual e depois passar para a planilha para mostrar mais ou menos ali como ficaria a modelagem lógica simulando alguns valores reais. Então, diz assim ó, esse sistema deve permitir gerenciar o cadastro de clientes, que são as pessoas que vão assistir aos filmes, elas devem apresentar o seu RG e nome para verificar se são maiores de idade e registrar que essa pessoa assistiu a um determinado filme. Um cliente pode comprar mais de um ingresso. Deve permitir também o registro de filmes existentes nesse cinema, como o seu nome, o nome do filme, a categoria e a faixa etária. Deve ser armazenado os dados das salas disponíveis para assistir aos filmes, como o número da sala, descrição da sala, categoria, se ela é, por exemplo, VIP ou não, ou se ela é 3D ou não. Deve guardar as informações do filme, como os horários do filme, os valores dos ingressos, ou seja, deve permitir fazer o cadastro do cliente quando ele chega no cinema e também poder gerar, então, através dos dados cadastrados no sistema, qual filme ele vai assistir, qual horário e qual preço também, para que tudo isso seja guardado e administrado aqui pelo gerente desse setor. Para isso, a gente vai utilizar o BR modelo. Você pode utilizar ele online ou na máquina. Eu recomendo que você use online, porque você não precisa instalar nada. Ele tem alguns probleminhas, porque ele é gratuito, então, você nunca vai dar um CTRL Z, que isso aqui pode estragar. Você pode fazer um modelo gigante e dar um CTRL Z, isso aqui você não desfaz mais. Então, você sempre utiliza aqui, ó, esse desfazer aqui. E também não funciona o delete, tá? Então, você tem que sempre apagar por aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos começar do princípio que nós temos o cliente que vai chegar, né, para comprar o ingresso. Então, eu já botei aqui, ó, um cliente. Já vamos colocar a chave aqui do cliente. Eu não utilizo o documento, porque eu não recomendo. Então, você vai criar um ID cliente, o nome e o RG, que é o que o exercício pede. Depois, esse cliente, ele vai comprar um ingresso. Lembra da regra que eu expliquei nos exercícios anteriores, a técnica? Tudo que envolver compra, você vai criar cliente, junto, se relacionando com pedido. E aí, esse pedido, você relaciona com o produto, que nesse caso, o nosso produto é o ingresso. Então, é essa relação que você sempre vai ter quando tiver ali um cenário de venda. Então, aqui eu vou chamar de pedido. Não precisa ser esse nome. Esse pedido que eu falo é só mais para ficar fácil o entendimento ali. Eu chamo de pedido, que é um pacote de tudo que foi comprado na compra. Então, você bate o martelo e fecha a compra nesse pedido. Então, aqui no pedido, eu posso ter, por exemplo, a data que foi feita essa venda. Posso ter aqui, o exercício não pede, mas você poderia colocar também o tipo de pagamento realizado, se é PIX, débito, crédito. Isso aqui não vai ficar no ingresso, vai ficar no pedido. E a gente tem aqui o ingresso. Então, o ingresso, eu vou ter o ID desse ingresso. O que eu tenho do ingresso? Eu não vou ter o tipo de ingresso que é, por exemplo, meia ou inteira. Então, eu vou colocar aqui a descrição. E aí, eu vou ter o valor também, né? Esse valor do ingresso. A meia vai ser um valor, a inteira vai ser outra. Agora, arrumando as cardinalidades. Eu tenho um cliente, ele pode fazer quantos pedidos? Ele pode fazer muitos. Hoje, ele compra um ingresso, amanhã, outro. Então, ele pode fazer muitos. Mas, cada pedido, pedido individualmente, né? Cada ID aqui vai pertencer a um cliente específico. É como se ele fosse... Visualiza esse cliente, esse cliente não, esse pedido, como se fosse o papelzinho lá que foi impresso pra você. Então, esse papelzinho não vai pertencer a mais de um cliente. É sempre um papelzinho pra cada cliente. Então, aqui é um cliente. Agora, esse pedido, que tem vários produtos, que é o ingresso, ele pode ter quantos ingressos comprados? Eu posso chegar lá e falar, me dá três ingressos pra assistir o filme do Maranhão. Então, aqui, eu posso ter N ingressos. Mas, esse ingresso, que é do tipo, aqui, por exemplo, meia, dez reais, eu posso gerar para vários pedidos, né? Então, a gente tem aqui um relacionamento. Aqui, você pode clicar em cima do relacionamento e clicar em transformar. Ele vai transformar isso numa entidade associativa. Então, a gente acabou tendo... E é sempre esse padrão, tá? A maioria das vezes, quando você fala de venda, de cliente pra pedido, vai ser um pra N. A maioria das vezes, tá? E de pedido pra ingresso, sempre vai ser N pra N, porque aqui eu vou ter uma lista, né? Sempre que eu tenho... Eu tenho que ter em algum lugar uma lista de tudo que foi comprado. Então, é aqui que vai ter essa lista. De todos os ingressos que foram comprados pra esse pedido, gerado numa data específica. Certo? Então, aqui a gente tem a venda, né? O cliente, pedido e venda. E aí, eu vou ter... Eu vou ter também o filme, né? Eu tenho o filme. Então, eu vou ter lá o ID do filme. Eu vou ter o nome do filme. A categoria, se é um filme de terror, se é um romance. E eu vou ter a faixa etária permitida pra assistir aquele filme. Agora, entra uma questão bastante importante, né? Eu pretendo aqui, com essa aula, começar a simular alguns possíveis erros que você pode fazer aí. E como identificar que ocorreram esses erros. Então, um erro que você pode cometer é tentar ligar o filme com o ingresso. Porque você vai falar assim, ah, o cliente fez uma compra de alguns ingressos, né? Esse ingresso, ele não é pra assistir um filme. Então, isso aqui, ó, por mais que pareça funcionar, não funciona. E eu vou mostrar depois, na planilha ali, como que é o correto e por que isso daria errado, tá? Mas, basicamente, resumindo aqui, ó. Eu tenho aqui o ingresso. Esse ingresso, muitas pessoas podem comprar. E ele pode assistir ao filme. Só que esse filme, né, eu tô tentando ligar o filme com um tipo de ingresso. Se você perceber, aqui eu tenho... O que é que eu vou ter cadastrado aqui? O ingresso tipo meia, valor 10 reais. O ingresso tipo inteira, valor 20 reais. Eu não tô relacionando o ingresso que o cliente comprou. Eu estou relacionando o tipo de ingresso. Na verdade, isso aqui não podia nem chamar de ingresso. Eu coloquei mais de propósito mesmo. Pra tentar ali simular mais ou menos o que você pode... Um erro que você pode cometer. Por quê? Porque aqui eu não tenho o ingresso, de fato. Eu tenho o tipo desse ingresso. Então, aqui eu vou ter o tipo... Vou até mudar aqui, ó. De ingresso. Eu não posso relacionar o tipo de ingresso com o filme. Eu tenho que relacionar o ingresso comprado com o filme. Mas aonde que eu tô vendo o ingresso comprado? Tá aqui, ó. O ingresso comprado é esse cara. Eu não falei pra você que aqui é uma lista? N pra N. Sempre que eu tenho N pra N, eu tenho uma listagem. Grava isso, tá? Vai funcionar sempre. Sempre quando eu tenho N pra N, eu tenho uma listagem de alguns itens que têm relação com o pedido, né? Com as duas tabelas envolvidas, pedido e tipo. Ou seja, pro João, que é um cliente, eu vou ter aqui a lista de todos os ingressos que ele comprou. Um ou mais ingressos que ele comprou. Então, aqui eu poderia tentar... Na verdade, aqui também é um erro, tá? Eu já vou explicar por que que aqui é um erro, por mais que pareça. Mas vamos manter assim por enquanto, tá? Então, eu tenho aqui um filme. Eu já vi que aqui o tipo de ingresso não faz sentido fazer essa ligação aqui. A gente viu que... Ah, não. Então, só vai sobrar fazer aqui. Fazer essa ligação aqui. Ela também não está completamente certa, mas a gente vai... Vamos continuar aqui, terminar tudo pra gente poder ver onde seria o melhor lugar pra gente ligar o filme com toda essa transação que está ocorrendo aqui. Outro erro que você pode cometer é em relação ao horário que passa o filme. Um filme, ele se passa em muitos horários. Então, o Homem-Aranha, por exemplo, ele pode passar às sete horas, às oito horas da noite, às nove horas. Então, você pode, primeiro, tentar colocar o horário aqui. Porque o horário, ele tem relação com o filme, então vamos colocar o horário aqui. Esse é um erro. Ah, não, mas o horário, ele tem muitas informações. Então, ele é multivalorado. Aí, você vai tentar colocar ele aqui. Pronto, agora está certo. O filme tem muitos horários. Só que não é bem assim. Por quê? A gente tem que relacionar a sala. E a sala, ela passa vários filmes em horários diferentes. Então, na verdade, esse horário aqui, ele está... Tem escondido nele aqui uma sessão. Então, a gente vai criar uma entidade pra gerenciar todos os horários possíveis. Ao invés de criar esse atributo aqui, porque não daria certo. Então, você vai relacionar aqui, ó. O filme com a sessão. Agora, sim, na minha sessão, eu vou ter a possibilidade ali de vários horários para o mesmo filme. Então, eu vou ter aqui, ó. E de sessão. Na sessão, eu vou ter o quê tanto? O horário, né? Agora, sim, ó. O que eu tenho? Um filme, ele pode passar em quantas sessões? Eu posso ter o Homem-Aranha, que vai passar hoje, no dia 29 do 2, às 7 horas e também às 8 horas. Então, veja que eu posso ter mais de um horário. Agora, a minha sessão lá das 7, que está ocorrendo às 7 horas passando o Homem-Aranha, vai pertencer a um filme, né? Cada sessão, cada horário pertence a um filme. Depois, às 8 vai ser outro filme, mas às 7 horas vai ser um. Então, sempre tenta pegar, né? A técnica que eu tinha falado também nas outras aulas, pegar sempre uma ocorrência, uma unidade, pra você conseguir visualizar. Então, por isso que eu estou falando aqui, o Homem-Aranha, o Cliente João. Então, sempre pegue uma unidade pra você poder visualizar o mundo real e enxergar, né? A entidade mais correta pra se colocar aqui. Então, uma sessão que passa exatamente às 7 horas da noite, numa sala específica, que também eu vou relacionar à sala, ela vai passar um filme, né? E aí, a gente tem a sala, né? Eu já acabei falando aqui, mas a gente tem a sala. A sala... Não cometa o erro de ligar a sala com o filme, por mais que pareça. A gente tem que aprofundar um pouco mais. Tá, eu tenho o filme... Eu tenho uma sala passando um filme. A gente tem um desenho mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui o que eu estou visualizando pra te explicar. A gente tem um desenho assim, ó. Eu tenho um filme. Eu vou chamar de F. Esse filme passa dentro de uma... Sessão. Ó, S. Essa sessão passa dentro de uma sala. Então, o correto aqui não é eu ligar a sala com o filme. Eu estou pulando a sessão, né? É como se fosse um encapsulamento. Então, eu ligo. Eu vou ligar aqui, ó. O filme que se passa em uma sessão. E essa sessão se passa em uma sala. Então, é por isso que eu vou ligar aqui a sessão com a sala. Agora, essa sessão das sete horas da noite, tá? Uma sessão específica onde está passando a me-aranha no dia 29 do 2. Essa sessão aqui, ela vai passar em quantas salas? Uma, né? Porém, essa sala, ela pode passar várias sessões em horários diferentes. Então, a sala número 5, por exemplo, ela pode passar várias sessões durante o dia. Então, aqui a gente tem um relacionamento N. Certo? E da sala aqui, eu vou ter algumas informações também. Então, eu vou ter o ID da minha sala. Eu vou ter a descrição, né? A numeração daquela sala. Sala 1, sala 2. Eu vou ter se ela é VIP ou não. E aqui você pode criar um atributo mesmo. Você pode preencher com 0 ou 1. Sendo 1 sim, 0 não. Se ela é 3D também. Então, pronto. Eu tenho a minha sala, que passa a sessão, que está passando um filme. Certo? Acho que a gente terminou, né? Aqui, todas as tabelas. Então, a gente tem um cliente que faz uma compra de um ingresso. Que para assistir um filme numa sessão, numa sala. Agora, eu vou tentar passar isso para a planilha. Para mostrar para você por que isso aqui está errado. Porque esse é o ponto maior desse exercício que você pode acabar errando. E eu quero explicar claramente como você vai achar esse erro. E vai identificar onde você vai colocar corretamente. Já falei isso. E vou tomar o próximo item. E vou levar o próximo item.